Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter uma aula de artes bem especial, tá? Por quê? Ó, o dia das mães está chegando e a gente precisa fazer algo bem especial para a mamãe, não é isso? Por isso hoje eu vou te ensinar a fazer um cartão, caixinha de decorações para a mamãe, tá? Vocês já pegaram os materiais, já vieram aqui na escola, então já tem esses materiais aí em casa Olha o que a gente vai utilizar, régua, lápis, tesoura e você tem que escolher do material que está aí na sua casa Duas colinhas, tá? Eu escolhei, ó, amarelinha e branco, tá? Para fazer o meu cartão E tenho que escolher também as cores do meu coração Eu escolhi o vermelho, você pode escolher qualquer cor Ah, professora, minha mãe gosta de azul e eu tenho uma folha azul, eu posso usar? Pode também E o verde? Aí vai a relação da sua escolha e da preferência da mamãe, tá certo? Então vamos começar Eu tenho todo o meu material aqui, a cola, tá? A tesoura, as folhas Presta atenção Para as folhas, eu preciso, ó, eu não vou usar a folhinha toda, tá? Então eu vou dobrar no meio, todas as duas E depois, o que é que eu faço depois que eu dobrei no meio? Eu vou cortar elas, tá? Então, ó, cortei, tá? Dobrei e cortei Agora, essas duas partes aqui serão a base para o meu cartão E aí eu escolho Eu quero que a parte de dentro seja amarela ou branca Você que decide, tá? Lembrando que é bom você fazer sempre com cores mais claras Principalmente a parte de dentro, que é onde você vai escrever, tá? Então eu vou usar a amarelinha Vou dobrar no meio Passo sempre a unha, tá? Ó, dobrei Agora eu preciso, ó, da régua Por que eu preciso da régua? Eu vou aqui, ó E medir 4 centímetros, tá? Passo o risquinho Depois, ó Vou medir, ó, dou uma distância, tá? E vou medir mais 4 Vou fazer tipo um quadrado E fecho aqui em cima, tá certo? Pronto Depois que eu fiz a minha marcação, viram? Eu vou cortar Porém, ó Eu não vou cortar Eu vou cortar até aqui, ó Tá? Aqui e aqui Então você faz um pontinho aí, ó Até onde você vai cortar? Até aqui E até aqui Olha só Até aqui e até aqui, tá? Vamos lá com a tesoura Ops Não pode passar, tá certo? Pronto Depois que você cortou, viu como está? Você vai dobrar assim, ó Tá? É importante você também, ó Passar a unha Tia, eu não tenho unha O que é que eu faço? Vai lá e utiliza a régua Tá? Fez isso, ó É hora de abrir o cartão Quando eu abro o cartão O que você tem que fazer, ó Pega esse espaço aqui que você cortou Passa ele pra frente, ó E dobra Tá? Viram como vai ficar, ó E assim, quando você fecha o cartão Passa a unha aqui novamente E quando eu abrir o meu cartãozinho Tá? Tia E esse espaço aqui vai ficar aberto? Não É aí que a gente vai usar a outra parte A folha branca, tá certo? Então a gente vai dobrar a folha branca também no meio Passar a unha ou a régua E vamos colar a parte amarela Olha só Eu posiciono aqui minha parte amarela Bem no centro, tá? E vou passar cola, tudo bem? Aí, ó Eu tenho que seguir com a cola Nas minhas laterais Eu começo daqui, ó Passo aqui E sigo, tá? Durante toda a lateral do cartão amarelinho Então vamos lá Sigo aqui Toda a lateral do meu cartão, tá certo? Pronto Depois que passei a cola Eu vou e fecho, ó Pressiono bem E viro pra colar o outro lado Tá certo? Lembra que eu ainda não passei cola nesse lado Então eu abro novamente o cartão, ó Vou também passar nas laterais, ó Seguindo, ó Começo daqui Vou pela parte de dentro, ó E vejam Deixa eu levantar aqui pra vocês verem Passei, ó Só na minha lateral do cartão a cola Se eu passar aqui Não vai dar certo, tá? É só na lateral do cartãozinho amarelo E fecho o cartão Agora que você já terminou, ó Você colou Seu cartão está quase pronto Vamos colocar os corações agora? Pra isso Você tem que ver o seguinte Desenhe primeiro seus corações em uma folha à parte Antes de desenhar ele na folha colorida, tá? Então eu fiz aqui os meus coraçõezinhos Eu fiz de dois tamanhos Um maiorzinho e outro menorzinho E eu tenho que ver Se vai dar certo na hora de eu colar o meu cartão Não pode ser muito grande, ó Tá vendo? Então eu vou colar um desse lado e um do outro lado Eu desenhei quantos? Desenhei dois corações brancos E, ó Três corações vermelhos Só que maiorzinho E dois corações vermelhos também Menorzinho E vou colar, tá? Então a gente deixa aqui E vou começar com os maiores Ó Passo cola na pontinha do coração Com calma, tá? E vou colocar nessa parte aqui, ó Da minha caixa Pressiono bem Pra fixar o coração Em seguida Vou colar mais outro coração Maiorzinho, tá? Dessa vez E vou colocar o outro lado da caixa Olha só Agora Eu posso mesclar Ou eu continuo com o coração vermelho Ou eu vou com o coração branco Mas aí eu quero continuar com o coração O coração vermelho Novamente cola E agora eu vou mesclar Com os corações brancos Pode ser a cor que você quiser, tá? Tia, posso colocar quantos corações eu quiser? Bom Você não pode encher de corações Pra não passar, tá? Não pode passar no teu cartão Tem que ficar até aqui, ó Até essa margem Se passar A mamãe vai descobrir a surpresa Então Nem vai adiantar E vou finalizar Com mais um coraçãozinho vermelho Olha só como ficou Viram? Viram? E agora A gente precisa de uma capa, né? Pro nosso cartão Bom, a capa você pode inventar Fazer o que quiser No meu caso Eu vou fazer outro coração Como é que eu faço? Eu vou Pegar um quadrado Um quadrado maior Dobro no meio E vou desenhar A metade de um coração Nesse quadrado Desenhei a metade do coração Vou cortar E olha só Que é que eu tenho Outro coração Só que agora maior, né? Passo a cola E olha só, turminha Colo lá na frente Do meu cartão, ó E agora Você vai usar A sua criatividade Pega lá A sua canetinha Le trocou Pega lá A sua caneta Seu lápis Grafite E coloca lá As mensagens Para a mamãe Mamãe, você é linda A melhor mamãe do mundo Ou escreve um belo texto, tá? E assim você cria O seu cartãozinho Do dia das mães E é isso Quarto ano Até a próxima E ó Usem da criatividade E caprichem, tá? Porque é para a mamãe Tchau Legenda Adriana Zanotto